Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como é ser o Cliente Casa das Organistas. O Cliente Casa das Organistas é muito abençoado. Deus tem enviado pessoas maravilhosas pra contar conosco através do WhatsApp, fisicamente, pelas redes sociais. E é sempre uma satisfação atender você. Agora eu vou contar brevemente a história da irmã Marlene de Guarulhos. Ela comprou conosco através do sistema de crediário, boleto bancário. Ela fez uma entrada e umas 400 juros. A gente tem esse plano muito bacana. E ela fez conosco. Tô até aqui com um folderzinho da Bradesco Lozano. E quando a pessoa compra, né, por esse sistema, ela participa de vários sorteios que é feito diretamente com a Bradesco Seguros. Então ela comprou, ela já tá participando, né? E a irmã Marlene não tava nem, assim, sabe, ciente disso, não tava nem acreditando. Mas acreditem, dentro de inúmeras lojas que existem no Brasil, que a Lozano atende, né, nossa cliente foi premiada, gente. Tá com uma semana que ela recebeu já o valor. E acreditem, foi três vezes mais do que o valor que ela pagou nesse órgão, gente. É muita benção. Agora fiquem aí com o vídeozinho dela, contando um pouquinho como que foi o que recebeu esse treino. A paz de Deus, eu me chamo Marlene e comprei esse órgão aqui na Casa das Organistas, na Gozango, no crediário. E fui premiada, nem sabia que estava participando do Microseguro Premiável. E Deus abençoou que eu fui solteada. E o valor que eu paguei nesse órgão, eu ganhei três vezes mais. Eu super recomendo as irmãs fazerem o crediário e o rosango, tudo certinho, mas faz certo. Deus abençoe.